Os meus advogados, calo-me por direito. Senhor Presidente, deixa ele calado então. Seguindo, é o Dr. André Moura. Vossa Excelência tem até cinco minutos. Senhor Presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados. Fazer considerações em relação à posição do senhor Renato Duque aqui, de vir a esta CPI e por direito ficar calado, eu acho que não se faz, eu entendo que não se faz mais necessário. Eu fico aqui a me perguntar a necessidade que nós temos, senhor Presidente, de apresentar uma, para que possa tramitar aqui nesta casa, no Congresso Nacional, uma alteração à Constituição Federal, para que nós possamos alterar o inciso 63 do artigo 5º. Para que corruptos como o senhor Renato Duque, vindo aqui a CPI, vindo aqui a CPI, ele não fique utilizando-se do direito constitucional de aqui ficar calado. Como bem disse aqui o deputado Arnaldo Farelli Sassi, me falo em memória, ou não, o deputado Paulinho da Força, melhor dizendo, um aparato policial pago com os recursos públicos do povo brasileiro está sendo gasto para trazer esse corrupto, esse ladrão aqui, essa CPI. Aqui, nós, estamos todos nós aqui, podendo estar em outras atividades no Parlamento, contribuindo com o país, vendo um cidadão como esse, que eu posso chamar de cidadão, utilizando-se do direito constitucional. Mas, de qualquer maneira, como subrelator, e cabe a minha subrelatoria investigar a venda de ativos na África, cabe a minha subrelatoria investigar a Sete Brasil, acompanhar Sete Brasil participações, mesmo sabendo quais vão ser as respostas desse corrupto que aí está, eu gostaria de perguntar quem da diretoria, Sr. Renato Duque, então comandada por Vossa Senhoria, ou por sua indicação, participou das licitações para a contratação de sondas terceirizadas e em que fases desses procedimentos e na execução dos contratos resultantes, por exemplo, na elaboração dos editais, no julgamento das propostas, na gestão do contrato, Vossa Senhoria, ou os diretores indicados, Vossa Senhoria, teve participação. Eu permaneço em silêncio, de acordo com o que me garante a Constituição. porque alguns procedimentos licitatórios da sua diretoria, em relação exatamente à pergunta anterior que eu fiz, para a contratação de sondas terceirizadas, foram anulados. As contratações da Sete Brasil pela Petrobras ocorreram por meio de concorrência pública, porque foram utilizadas cartas-convites em lugar da concorrência, tendo em vista a magnitude das contratações. Isso não impediu a competição e a busca de propostas com melhores soluções e menores custos para a Petrobras? Eu permaneço calado. Vossa Senhoria, sabe as ações da saída do seu parceiro, do seu companheiro, do seu comandado, do seu parceiro, nas roubalheiras da Petrobras, o senhor Pedro Barusco, em 2013, e as ações pelas quais ele saiu da Petrobras, e do senhor João Carlos Ferraz? Eu permaneço calado, diz respeito. Como vossa senhoria valia a gestão do senhor Luiz Eduardo Carneiro à frente da OGX? Eu permaneço calado. Vossa senhoria é filiado ao PT? Eu permaneço calado. Quando vossa senhoria foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado, sua esposa teria procurado o senhor Paulo Okamoto, apontado como braço direito do ex-presidente Lula, exigindo a sua libertação, e afirmando que, caso isso não ocorresse, reuniria provas suficientes para demonstrar que o ex-presidente Lula não apenas sabia, mas também participava de todo o esquema de corrupção na Petrobras. Lula teria, então, procurado um ex-ministro do STF, pedindo que ele conversasse com um outro ministro do STF, pedindo-lhe que determinasse o relaxamento da sua prisão, pois, caso contrário, o nome do ex-presidente poderia ser, abre, entre aspas, injustamente, envolvido nesse escândalo. O que vossa senhoria tem a declarar sobre esse assunto? O que vossa senhoria tem a declarar sobre esse assunto? Nada a declarar. Está bom, senhor presidente. Me dou por, não por satisfeito, mas me dou por insatisfeito. Agradeço a vossa excelência. Antes de passarmos para os autores, gostaria de externar aqui a insatisfação deste presidente, porque, como todos os deputados, nós tínhamos a expectativa de que essa oitiva pudesse contribuir, de alguma forma, para os trabalhos da CPI. Temos que respeitar o direito do investigado, que ele tem de ficar em silêncio, mas gostaria aqui de externar a nossa insatisfação.